E por isso agora renovo as saudações e os agradecimentos a todos, são todos muito bem-vindos e permitia-me, de forma muito breve, e mesmo muito breve, fazer só duas notas sobre este trabalho. Já todos sabem que é o quinto relatório do Observatório sobre Crise e Alternativas, que tensionamos que seja publicado em livro até ao fim do ano, e que tomámos a iniciativa não apenas de colocar no site do SES e do Observatório o conjunto das apresentações dos 15 capítulos deste livro, em pequenas apresentações de três páginas, tomámos essa iniciativa para iniciarmos mais cedo o debate, para, de alguma maneira, podermos exprimir o Observatório sobre Crise e Alternativas, poder exprimir posições num debate público que se quer plural, rico, virado para diagnósticos precisos da sociedade portuguesa, e, o mais possível, virado para propostas que possam ser alternativas que ajudem a superar a situação difícil que todos vivemos. Por isso, este é o momento de enfatizar essa presença pública deste projeto, de o sujeitar ao próprio debate, aos contributos, e de, de alguma maneira, os autores que estão ainda a finalizar os capítulos desse livro possam beneficiar disso. A primeira nota tem a ver com esta questão do debate, da presença pública, de partilharmos o nosso trabalho e as nossas propostas. Há uma outra, um segundo ponto que eu gostava de dizer. Nós começámos este livro há um ano, mas começámos-lo de outra maneira. O livro tinha outro título e nós propunhamos-nos estudar as vulnerabilidades deste país. Isto é, estávamos conscientes que Portugal tinha acumulado muitas vulnerabilidades. Pela desvalorização interna a que a nossa sociedade e a nossa economia foram sujeitas num período de austeridade, pelo que aconteceu com o trabalho, pelo que aconteceu com a especialização produtiva e com o seu sistema produtivo, pelo que acontece com a financiarização, pelo que acontece com as constrições em que o Estado e a esfera pública estão sujeitos, pelo que tem acontecido no território. Tínhamos já uma noção, achamos nós, informada, crítica e preocupada do que se passava com o país. Mas é evidente que jamais imaginávamos quão radicalmente diferente deveria ser, viria a ser a situação de hoje. E por isso entendemos que era necessário, em dado momento, dar uma volta àquele projeto. E foi por isso que mudámos de nome, de título do livro, passámos a chamar-lhe Como Reorganizar um País Vulnerável e quisermos virar-nos para o futuro e fazer perguntas. E quisemos também, sobretudo, dar conta dessa radicalidade nova que nos perturbava a todos. E, portanto, tivemos que acertar agulhas e tivemos que definir outro livro e é isso que agora aqui apresentamos. Era só isto que queria dizer. Obrigado, professor José Reis. Quero, obviamente, e em primeiro lugar agradecer-lhe muito o convite e a confiança, que obviamente não é merecida para eu moderar esta sessão. Quero saudar, enfim, os dois oradores, os professores Álvaro Garrido e Mariana Cantilha, e quero, sobretudo, saudar todos os oradores, porque acho que este livro, enfim, os contributos que eu já vi, são claramente importantes, fazem-nos pensar e vão ao arrepio da esmagadora maioria das tendências do ponto de vista económico, universitário, digamos assim, que se vive em todo o mundo. E isso é a primeira alufada de ar fresco que este livro traz, que estes contributos trazem, é um desalinhamento em relação ao pensamento dominante. A Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra está de parais sobre isso. É uma batalha que trava já há alguns anos, que eu tenho vindo a acompanhar, pelos vistos tem vindo a ganhar consistência, e eu espero que se venha a afirmar cada vez mais, através das suas ideias e das opções que vai colocando em cima de mesa para o país. Dito isto, gostava de acrescentar o seguinte, é preciso estar consciente, pelo menos para mim, de que mudar grande parte das tendências de fundo que existem, e que são identificadas nos textos dos autores, não é fácil, não é fácil e sobretudo não é rápido também. Vai exigir muito debate, vai exigir muita persistência, e eventualmente pode acontecer que a crise que nós temos pela frente venha a ajudar a que se aponte a modelos alternativos. Mas o que é certo é que a tentação de, assim que passar esta pandemia, se voltar ao modelo que tínhamos antes, continua a ser muito grande, devido a o que se está a passar neste momento com os empresários ligados ao setor do turismo. Depois, há outro aspecto. Eu peço desculpa, o professor José Reis tinha-me pedido para eu escolher algumas intervenções, mas eu, como disse, preferi fazer uma avaliação, digamos assim, de helicóptero, porque acho que os temas são tão interessantes que estar a especificar uma ou outra intervenção seria injusta para os outros oradores. Eu penso que há também, muito importante neste documento, neste livro, o facto de serem trazidos para debate temas que normalmente não aparecem nestes debates. Paulo, por exemplo, na reorganização do território, na vulnerabilidade das instituições sociais básicas, no papel do sindicalismo, enfim, não são normalmente coisas que estejam na primeira linha do debate económico quando se olha para uma crise e para as vulnerabilidades de um país. Eu gostava de começar, aliás, pela questão do território, porque é uma questão que eu penso que pode ser sensível, há pelo menos dois textos dedicados a esta situação e, no fundo, pode-se utilizar palavras diferentes, mas no fundo a questão é saber se consegue travar a desertificação, se esta tendência para as megacidades no nosso país, enfim, são poucas, mas a nível universal, se é possível travar isto, se é possível que este movimento, que é um movimento mundial, não é um movimento, obviamente, apenas português, se é possível trabalhos. Bom, o professor José Reis apresenta algumas soluções, mas a pergunta que se coloca, olhando sobretudo para o que se passou nos últimos anos em Portugal, em que terá eventualmente sido a iniciativa privada que começou a dar os primeiros passos nesse sentido, mas depois foi claramente seguida pelo Estado, que foi fechando escolas, centros de saúde, tribunais, postos de correio, quando os correios ainda eram públicos, e, portanto, acento estas tendências, como é possível reverter isto e avançar para um território mais equilibrado, mais justo, onde seja possível espalhar a população pelo país. É algo muito difícil. Eu dou, aliás, um exemplo que me chegou ontem e que me parece particularmente interessante. As associações culturais da terra de Miranda estão neste momento a levantar um protesto. Porquê? Porque estão a ser vendidas as três barragens do Douro Internacional, que é Miranda, Picote e Bem Posta, que geram um terço da totalidade da energia hidroelétrica produzida pela EDP, o valor total é de 2,2 mil milhões de euros, e as receitas fiscais desta transação ficam todas, ou vêm todas, para a sede da EDP que está em Lisboa, não fica absolutamente nada, ou praticamente nada, precisamente nestas regiões, onde estão as barragens, a não ser pedreiras a céu aberto, enfim, a parte que não conta, a parte que não é boa, fica nos sítios onde são extraídas as riquezas, e as riquezas vêm para o centro. E, portanto, esta é uma das áreas onde eventualmente se poderia fazer alguma coisa, por decisão seguramente do Estado, mas também das empresas, para saber, enfim, como é que se dá a volta a isto. A segunda questão tem a ver com, o professor José Reis já falou de algum modo, e isso está presente em várias intervenções, com o desequilíbrio do modelo económico. Nós, nos últimos anos, depois da terrível crise por que passámos, assentámos o nosso crescimento nas exportações, que afim que já vinham atrás, mas sobretudo no turismo. O turismo foi o novo Eldarado, que arrastou consigo o imobiliário, o aluguer de corta duração, a restauração, a hotelaria, enfim, veio tudo por arrasto com o turismo, e eu sempre me interroguei, se um dia houvesse, por exemplo, um atentado em Portugal, o que é que poderia acontecer? Nunca imaginei que pudesse haver uma pandemia, que de um dia para o outro o turismo se esfumasse. E, portanto, pensar hoje em dia que vai voltar a ser o que foi, exatamente antes desta crise, eu acho que é uma enorme utopia. Não vai, isto vai demorar muito mais do que nós pensamos, o recrudescimento do vírus na região de Lisboa é muito complicado, o facto de estarmos na lista negra do Reino Unido, exemplo que aliás foi seguido por outros países, também limita ainda mais isso, a imagem do país está atingida neste momento, e, portanto, eu acho que é impensável nós acreditarmos que, passado isto, o turismo vai de novo ser o motor da economia portuguesa. E, portanto, temos aí uma questão, onde é que nós vamos assentar o futuro, quais serão os motores de crescimento da economia portuguesa. Outro ponto que me parece interessante é a questão do sindicalismo, que é apresentado pelo menos em dois textos. O teletrabalho está a colocar inúmeros problemas, era uma tendência que já vinha de trás, mas se agravou brutalmente. Aqui na Lusa, por exemplo, de um dia para o outro, nós tivemos 200 jornalistas a trabalhar em casa, e agora temos pelo menos metade que quer continuar a trabalhar em casa. Isto levanta enormes problemas no jornalismo especificamente, noutras áreas de atividade serão outros problemas, mas a ideia de pertença a uma unidade, da ligação, enfim, eu acho que isso se perde claramente, e do ponto de vista sindical, então, os desafios são enormes. Há um texto do João Rasmal Neida e do professor Castro Caldas, e ainda de outra pessoa que assinou, eu não me lembro agora o nome, em que se assinala precisamente este desburoar das relações laborais, e a pergunta é como é que se trava isto, qual é, é possível travar isto, sinto alguma angústia. Depois há outra questão que me parece fundamental, é que esta crise levantou o problema da importância do Estado, e em particular do Serviço Nacional de Saúde. Eu penso que para quem, como suponho que a generalidade de nós defende, que o Estado tem de ter um papel importante na afirmação do país, da economia, etc., esta é uma altura em que não se pode perder esta batalha ideológica, ou seja, o Estado provou que sem ele uma luta contra a pandemia não existe, e que sem ele a recuperação económica não será possível. Se não for o Estado a fazer realmente um grande programa de investimento, e agora falo do meu amigo António Costa e Silva, com quem falava há pouco, com o professor José Reis, um grande programa de investimento em infraestruturas, na tentativa de descobrir as indústrias no futuro, etc., sem esse grande programa de investimento, não me parece que a iniciativa privada tenha capacidade de levar a economia a renda. Portanto, é evidente que teremos de contar com a União Europeia, veremos o que se vai passar com a União Europeia, também não é fácil. Há uma questão que é abordada aqui, que é também, que foi abordada pelos autores, pela Maria Clara Morteira, que tem a ver com a questão das pensões. Bom, todos nós sabemos o que tem vindo a acontecer com as pensões, e não é de agora, não é recente, tem vindo a acontecer há muitos anos, estes deslizar, ou seja, os apoios sociais do Estado também têm vindo a cair, os apoios para dar uma vida digna aos reformados têm vindo a cair. É possível travar isto? Bom, há sugestões de que é possível inverter esta situação, através do aumento da rentabilidade do trabalho, enfim, eu penso que há aí enormes desafios para saber como conseguimos travar esta situação. Finalmente, há um ponto que também me parece muito importante, que é se é possível um Green New Deal. Este tipo de mudanças tem sempre a questão da transição. A transição é fundamental, nunca se sabe exatamente o tempo que demora, e se nesse tempo é possível ir perdendo umas coisas para ganhar outras. Eu lembro-me de um exemplo, eu não tenho a certeza se será um bom exemplo, mas aquilo que a Delta faz em Campo Alegre, Campo Maior, peço desculpa, em Campo Maior, é capaz de ser um exemplo que mereceria apenas ser estudado, ou seja, porque é uma empresa que dá emprego a praticamente todas as pessoas da região, mas ao mesmo tempo tenta um equilíbrio e tem uma grande responsabilidade social, tem projetos também em Timor, etc. Tem um grande sentido de responsabilidade social. E eu não sei se este Green New Deal não é algo que, à semelhança eventualmente do que aconteceu com a revolução chinesa há muitos anos, não pode vir de pequenas vilas, pequenas cidades do interior e finalmente chegar a toda a sociedade. Acho mais difícil partir de uma grande metrópole para este Green New Deal do que propriamente fazendo experiências a nível local, mais regional. E pronto, vou ficar por aqui, não vou acrescentar mais nada, já falei muito e vou dar a palavra, obviamente, aos nossos oradores e vou começar pela professora Mariana Cantino. Muito obrigada. Boa tarde a todos. É um gosto estar aqui. Queria agradecer o convite ao Dr. José Reis e ao José Manuel Carvalho da Silva, que foram quem primeiro falou comigo. É um gosto estar, ter este moderador e ter este co-orador. Eu adorei a história da economia social e estou com colegas a usá-la como base para um trabalho sobre o terceiro setor visto do ponto de vista da Constituição, que é uma coisa que não existe em Portugal, tem sido muito útil. E acho que estas conversas entre pessoas de áreas diferentes fazem falta. Nós, estupidamente, creio eu, temos-las pouco. O professor José Reis dizia há bocadinho que bem dois coimbrinhas encontram-se pela primeira vez no Zoom, mas mais que isso, quer dizer, parece que é preciso, que há uma distância muito grande entre a faculdade de Direito e a faculdade de Economia que é muito difícil de percorrer e devia ser um bocadinho mais simples, a várias níveis. Bom, eu gostei muito do que li do livro, deste overview que nos trouxeram. É um retrato um bocadinho triste, eu creio que também muito realista, de um país vulnerável porque é um país desigual. É desigual a muitos níveis, em vários eixos. Há aqui alguns textos que eu gostaria de destacar, não vou destacar só três, vou tentar fazer aqui uma ordenação destas coisas. No fundo, este livro visto pela lente de alguém que não é economista e, portanto, o que é que eu retiro daqui? A desigualdade que é aqui traçada é traçada em vários eixos, vários deles que me parece que vão ser eixos centrais naquilo que tem que ser o nosso debate público, sobre políticas públicas e soluções para o país nos próximos anos. O primeiro é, obviamente, o do trabalho. Há este texto sobre o desemprego do João Ramos de Almeida, Ana Alves da Silva e José Castro Caldas, o do papel do sindicalismo nas propostas à crise, o Manuel Carvalho da Silva, Elísio Stenck e Hermes Augusto Costa, e eu creio que é muito por aí. Nós fizemos que isto são faces da moeda, da problemática do trabalho nos próximos anos. O trabalho tem, o trabalho e a figura do trabalhador tem um papel central em várias das constituições democráticas do pós-guerra e, claramente, na Constituição Portuguesa. Temos uma série de normas quase em proporção que não é muito comum sobre direito do trabalho, organização do trabalho em Portugal e sobre os trabalhadores. E fazemos muito pouco com elas, na verdade. E essa importância parece que vai tendo um reflexo cada vez menor na legislação ordinária sobre o trabalho, ou seja, a figura do trabalhador perde centralidade. Para já, porque temos, entretanto, uma série de formas de trabalho em que parece que as pessoas não são trabalhadores, são independentes colaboradores e uma série de outras coisas e deixaram de ser trabalhadores, o que faz com que, aparentemente, não encaixem ali. E não é verdade, porque para aquele efeito, para o efeito constitucional, elas são trabalhadores, só perdem metade daquela proteção. E, portanto, é uma das coisas que nós temos que pensar para o futuro, é o lugar do trabalho. É evidente que isto é uma discussão para ter também a nível global, que nós sabemos que há uma série de alterações que o trabalho está a sofrer. A primeira é, uma das quais é esta, não é? Estamos aqui todos em frente ao computador. No Zoom, a questão do teletrabalho, de formas diferentes de trabalhar e de organizar as instituições em que se trabalha. Eu sou sensível àquele argumento da perda do ambiente de trabalho e da comunicação entre as pessoas. Também sou sensível ao facto de isto, e com ligações depois às questões do território, facilitar muito a vida. Eu, com o Ibrinha, me assumo, mas eu neste momento, eu já há uns anos que vivo em Braga, trabalhando em Lisboa. E, de facto, a única coisa que me permitiu sempre viver em Braga, trabalhando em Lisboa, é teletrabalhar pelo menos três dias por semana. Portanto, isto pode permitir vantagens noutros campos, até em termos da organização do território, do sítio onde as pessoas vivem, onde criam os filhos, onde podem acompanhar, se calhar, os pais idosos, que temos que pensar. Outra questão que está ali muito clara é a questão da dimensão coletiva do trabalho que foi a mais afetada desde a crise que se iniciou em 2008. Nós desfizemos uma boa parte da legislação sobre a dimensão coletiva do trabalho. O número de convenções coletivas, precisamente por aquilo que fizemos, às normas que regulamentavam essas mesmas convenções coletivas, decresceu brutalmente. Há um estudo, já com meia dúzia de anos, da UGT muito expressivo sobre isso, em que aquilo basicamente é um gráfico com o número a cair a pique. Eu costumo dar aos meus alunos, porque acho que até os alunos de direito não têm matemática desde o 9º ano, conseguem perceber um gráfico que cai a pique, que ele não tem dificuldade nenhuma. E eu acho que no fundo esta é a expressão mais trágica daquilo que dizia o Nicolaus Santos, desta perda de dimensão coletiva, porque a perda de dimensão coletiva traduz-se também em maiores dificuldades reivindicativas, em maiores dificuldades para o sindicalismo, e ela tem neste momento, é evidente que isto tem muitas causas, várias das quais são políticas e sociológicas e económicas, mas agora também tem causas jurídicas, e essas se calhar são mais fáceis, enquanto comunidade, resolver as normas jurídicas, não são uma realidade ontológica, hoje são umas e amanhã podem ser outras, e são expressão de opções que tentam favorecer esta ou aquela solução. O segundo eixo que eu queria falar era precisamente esta questão do território. Há pelo menos três textos que eu tenho identificado sobre isso, o do José Reis, o da Ana Drago sobre a crise metropolitana, e até o do Jantão de Bandeirinha sobre cidades e rede urbana. Do ponto de vista de um jurista, era preciso articular isto, é evidente que nós precisamos de soluções para o território, aliás, o território é um dos principais eixos de desigualdade no exercício efetivo de uma série de direitos fundamentais, nomeadamente direitos económicos, sociais e culturais. Portanto, um dos problemas do território é o acesso a direitos. Para eu viver fora das grandes cidades, preciso ter bons hospitais, boas escolas, os correios, a representação do Estado. Se o Estado sai, não pode crer que as pessoas não saiam. Primeiro o Estado tem que estar, e depois tentar atrair as pessoas para estarem também. Creio que articular esta questão do desenvolvimento territorial com os direitos fundamentais é importante, e que é também importante articulá-la, como uma coisa que ainda não falámos, e que eu não percebi se depois vai ter eco ou não, no desenvolvimento dos textos, que é a questão dos transportes, e provavelmente, nomeadamente, da ferrovia, num país com o tamanho de Portugal, e que poderá até fazer parte do tal Green New Deal, e das formas alternativas de trabalho, e tentarmos articular, temos aqui um meio-meio, toda a gente continuar a ver-se durante um dia ou dois, e depois poder viver noutro sítio. O Tribunal Constitucional, sendo uma organização pequena, e tendo muita gente que tem isenção de horário, acaba por ter experiências engraçadas. Temos neste momento, entre os assessores, uma colega que vive na guarda, e trabalha em Lisboa. E isto é possível. Era aquela que dizia, são dois dias um bocadinho mais desagradáveis, a viagem é cumpridinha, e normalmente é de intercidades e não de alfa, mas é assim, a escola é boa, e não tenho que me preocupar se tem vaga no colégio para a filha, três anos antes de querer que ela lá entre, não perde, não sei quanto tempo diário em transporte, só perde aquela viagem, a habitação é muito mais barata, portanto há uma série de elementos a ponderar aqui, e o que é certo é que temos várias pessoas nestas circunstâncias, temos muita gente que mora em Coimbra, e tem funcionado bem. Não há diferença relevante entre o trabalho feito por quem mora em Lisboa do outro lado da rua, e o trabalho feito pelas pessoas que moram noutros sítios, e a coisa se tem conseguido articular. O terceiro eixo de que eu queria falar, agora perdi o meu papel, é um eixo que me parece muito importante, e que até gostava de ver mais desenvolvido noutros textos daqui para a frente, que é o da família como instituição social de apoio, eu gostei muito deste texto das vulnerabilidades familiares, custos económicos e psicossociais em famílias com fins adultos e jovens, Dana Relvas e Gabriela Fonseca, acho que isto é um drama, não é só nacional, ele é paralelo noutros países, mas esta falta de capacidade, entendendo este termo de uma forma lata, de jovens adultos se autonomizarem, e de serem verdadeiros adultos, e de serem donos das suas vidas, levanta uma série de problemas, não só económicos, mas sociais e até políticos, que me parecem muito interessantes. Aliado a isto, não encontrei aqui, mas acho que é uma reflexão que temos também para fazer, nesta questão do país vulnerável e do pensar questões para o futuro, é a questão das crianças e da invisibilidade das necessidades das crianças no discurso público e nas decisões públicas. As crianças foram, de longe, na última crise económica, o conjunto, o universo de cidadãos da República mais afetados pelas medidas tomadas em relação à crise. Todos os estudos demonstram isto, eu sempre digo isto aos colegas que avançam com o princípio da sustentabilidade e o princípio da proteção das gerações futuras para defender uma série de medidas jurídicas que foram tomadas, mas que gerações futuras? Estas que já nasceram e que foram as mais prejudicadas pelas medidas, é um bocadinho contraditório. Nós pensamos pouco as crianças, se formos analisar, por exemplo, as medidas que temos estado a tomar agora durante o estado de emergência, já reabrimos os ginásios, os casinos, agora reabrimos os carrossais, mas não reabrimos os parques infantis, que são de graça e onde elas podem brincar ao ar livre. Tomámos uma série de decisões em relação à escola e à organização da escola, que me parece que têm muitas coisas que têm que ser tomadas em conta, nomeadamente a crise de saúde pública e a dimensão económica, mas o interesse superior da criança parece-me que não está ali muito bem ponderado, ou pelo menos não se percebe onde é que ele foi ponderado, e se vamos reorganizar o país, vamos reorganizar o país para elas. Elas são muito invisíveis no discurso público e no discurso das políticas públicas. Fala-se de crianças, quando se fala de crianças e jovens em risco, e mais assim dois ou três temas extraordinariamente específicos, e não se fala de crianças na reorganização do país. E isso também interessa. Por exemplo, interessa-lhes muito a reorganização do território, porque elas se calhar crescem melhor em cidades mais pequenas, onde saem mais cedo, não estão nas escolas durante onze horas, onde vêem os pais durante mais horas. Portanto, há uma série de coisas aqui, creio eu, que seria também interessante pensar. Para terminar nestes três minutos, porque acho que não quero alongar-me, porque o interessante é depois debater-nos. Gostei muito também, quer do texto da Lina Coelho sobre desigualdades na distribuição do rendimento no trabalho e nas famílias, quer do texto da Ana Cordeiro Santos sobre a financiarização do Estado e as vulnerabilidades sociais, porque acho que são dois textos que nos conduzem para questões que também já foram um bocadinho articuladas pelo Nicolau Santos. São, no fundo, nós, agora usamos pouco esta palavra, questões de soberania, ou seja, nós sermos capazes de organizar o país de uma forma que estejamos menos dependentes dos outros e do exterior, e com isto não quer nada dizer fechar o país e não participar disto ou daquilo e não ter fronteiras abertas e não ter mercado com outros países, mas termos opções que nos permitam uma maior soberania sobre o nosso próprio destino e que têm a ver esta soberania traduzida, creio eu, na arquitetura institucional. A nossa arquitetura institucional interna a vários níveis, a alguns é que já é muito difícil voltar atrás, nós temos espaços de soberania partilhada que não parece, independentemente da posição de cada um sobre eles que estejam para voltar atrás, mas de qualquer maneira, se calhar conseguimos ter arquitetura institucional que permita uma tomada de decisões nestes campos que aqui foram apresentados que tenham uma maior preocupação a este nível. E por outro lado, se calhar precisamos, e nesta linha da soberania, de repensar alguns instrumentos de participação cidadana na construção das soluções. quer a nível da participação nas instituições públicas, quer, e aqui puxando a brasa à minha senhora, eu acho que o cidadão individual tem todo o acesso possível aos tribunais, uma dimensão coletiva dos cidadãos tem pouco acesso aos tribunais. Nós temos ainda um caminho para fazer em possibilitar que organizações da chamada sociedade civil, sindicatos, etc., tenham possibilidade de apresentar causas em nome coletivo. E que se calhar isto era importante e tem-se revelado importante noutros países para, às vezes não é para solucionar a questão em si mesma, mas é para suscitar um debate que permite construir soluções. a partir de um caso concreto que é litigado em tribunal, às vezes às tantas já não interessa tanto qual é que vai ser o fim daquele caso naquele tribunal, mas interessa a discussão que conseguimos fazer a propósito de determinado tipo de problemas. E creio que isto nos falta, estes mais instrumentos e mais eficazes, por exemplo, o direito de condição no Parlamento tem-se transformado numa coisa que é muito pouco eficaz, acaba por misturar temas seríssimos com coisas um bocadinho menos sérias e não haver capacidade de destrinhecer. Portanto, vale a pena pensar também neste tipo de solução porque as soluções que encontrarmos para o país têm que ser soluções construídas pelas pessoas. Eu acredito pouco num grupo de iluminados. Acho que tem que haver muita participação. As pessoas às vezes acham coisas que nós não conseguimos imaginar porque o nosso contexto é diferente e portanto que esta dimensão também é importante. E para já é tudo. Muito obrigada. Obrigado, professora Mariana Cametilho, por ter cumprido escrupulosamente o seu tempo e vou dar já a palavra então ao professor Álvaro Garrido também para a sua intervenção. Olá, muito obrigado a todos. Um abraço a todos. Quero agradecer em primeiro lugar ao José Reis a simpatia do convite e aos colegas do Observatório. cumprimentar também especialmente o Nicolau Santos e a Mariana Cametilho e agradecer à Mariana as palavras gentis que disse. O José Reis tem este talento especial humanista para aproximar as pessoas e também as instituições e portanto teremos tempo de conversar e de cooperar ainda mais com certeza. Agradeço imenso. Bom, eu gostei muito de ter a oportunidade de ler este livro esta síntese em primeira mão. Diria por graça mas também convictamente que dado que a economia é um assunto demasiado sério para ser deixado a historiadores vou ter-me um pouco mais nos aspectos sociais desta crise e das múltiplas crises que estão articuladas no impacto da pandemia. E como historiador eu tenho pensado muito até tenho revisitado algumas leituras comparativas com outros contextos de crise precedentes e interessa-me particularmente antecipar ou tentar perceber que memórias deste sofrimento humano económico e social vão ser produzidas daqui a algum tempo e já estão a ser produzidas. Ou seja, que tipo de rastro é que esta crise embrincada porque na verdade ela tem uma dimensão biológica, social, económica é uma crise total que tipo de memória das provações das experiências esta dimensão vivencial comportamental vai deixar nas próximas gerações. Porque é muito interessante fazer esse exercício e muito preocupante também. Creio que esse aspecto não passa nem podia passar o tempo ainda não transcorreu pelos textos o texto do Pedro Espanha creio que coloca já algumas dessas questões e antecipa-as designando esta crise como uma crise especial com aspectos comuns com outras crises mas uma crise especialmente insidiosa porque ela tem aspectos múltiplos e extremamente articulados e cujo desfecho e impacto ainda não se perceberam na sua totalidade e eu gostaria de elogiar em primeiro lugar o esforço do José Reis como organizador do Observatório todos os autores gostei imenso de todos os textos e portanto ao comentar um ao outro vou empobrecer os argumentos e as abordagens necessariamente mas elogiar em primeiro lugar a escolha do conceito de vulnerabilidade porque o conceito de vulnerabilidade que vem creio eu precisamente da saúde pública e em parte o movimento dos direitos humanos dos anos 80 ligado à SIDA etc é um conceito ambíguo com alguma delicadeza de definição mas que pode ser colocado em vários contextos e que remete para uma multitude de riscos socioeconómicos que na verdade esta crise suscita aliás é muito interessante verificar como é que conceitos por assim dizer orgânicos ou até assentes numa retórica organicista ou que vêm das ciências médicas ou da biologia migraram especialmente para as ciências sociais em contextos de crise semelhantes a esta bom eu creio que cada tempo social cada época e nós ainda não podemos considerar o Covid ou a Covid uma época histórica produz e difunda um conjunto de imagens de si próprio que precisam imediatamente no momento em que estão a acontecer precisam de palavras precisam de uma gramática e este livro este conjunto de textos oferece uma gramática que é também um desafio de intervenção quer no campo económico social ou seja de um espectro muito muito amplo eu creio que os textos o Nicolau e a Mariana já abordaram vários textos em particular eu diria que há alguns textos que são mais matriciais do que outros porque abordam questões mais transversais ao argumento do livro sobretudo aqueles que abordam os aspectos institucionais da economia da macroeconomia do país de Portugal neste caso este é um primeiro agrupamento e aí eu destacaria em primeiro lugar o primeiro texto da Ana Cordeiro Santos que é um texto importante e que tem uma dimensão declarativa que é interessante também e outros mas já lá vou além disso a questão do território que de facto é relativamente ausente até na própria economia política como diz o Zé Reis Salvoeiro e dos espaços urbanos da rede territorial e urbana portuguesa que é uma questão pouco abordada em regra nestes contextos a questão da relocalização ou do recentramento dos fatores de produção da vida económica e de uma eventual desglobalização que é um debate que passa por aqui por vários textos mas que não não chega a assentar portanto ele está digamos nos interstícios e por último as instituições sociais os riscos sociais as desigualdades as próprias práticas sociais questão que passa também por vários textos talvez muito em particular pelo texto do Pedro do Pedro Espanha bom eu vou deambular por alguns textos alguns em que me detive particularmente e para não repetir o que disse o Nicolau e a Mariana eu diria que o primeiro texto da Ana Cordeiro Santos tem uma declaração que é coerente com anteriores trabalhos da Ana sobre o papel central da financiarização da semiperiferia portuguesa como processo de vulnerabilização socioeconómica ou seja há aqui todo um programa analítico de diagnóstico profundo do que a seguir se diz no livro não só no texto da Ana mas noutros textos e obviamente que a alternativa proposta pela Ana não podia ser outra ela depois desmonta não vou reproduzir os argumentos propondo uma desfinanciarização do Estado que implica a recuperação de políticas macroeconómicas bem entendida política monetária orçamental e cambial para uma escala nacional argumento que também aparece sem surpresa diria no texto do João Rodrigues e do não recordo o nome do Paulo Quimbra exatamente bom eu gostei muito também gostei de todos os textos creio que como disse o Nicolau o livro forma um conjunto muito articulado encontra-se bem coordenado o texto da Ana Drag parece-me muito muito assertivo e cheio de boas metáforas nomeadamente sociológico levanta uma questão num plano até teórico como se produz o espaço urbano num contexto de capitalismo do capitalismo contemporâneo e debaixo das agendas de governação neoliberal que convocaram quase recorrentemente e continuam a convocar uma reinvenção da cidade para relançar estratégias que são claramente de acumulação ou de organização de um capitalismo que podemos chamar pós-industrial esse processo de produção do espaço urbano depois ele passa também por outros textos do Bandeirinha do José Reis também mas parece-me muito interessante e a Ana Drag recorda-nos que depois do memorando da Troika de 2011 iniciou-se um processo que apontou a habitação e o imobiliário como um setor fundamental para refazer a economia portuguesa e essa aposta esse padrão de especialização tem o reverso da moeda atualmente à vista porque assentava num processo sustituído de rentabilização da cidade que resultou evidentemente como seria de esperar num processo de gentrificação transnacional e num turismo essencialmente de cidade não é? Bom o texto seguinte já foi evocado pela Mariana também parece-me muito interessante este conceito de sobrecarga familiar que é colocado no texto da Ana Paula Relvas e da Gabriela Fonseca é uma questão central que nós conhecemos por dentro das famílias e das nossas histórias individuais e na nossa sociabilidade pois um texto que eu também gostaria de destacar porque traz uma agenda importante do João Escado Nunes e do Mauro Serapione que reivindica a indispensabilidade de um serviço público de saúde com a implementação com a implantação em todo o território nacional como dizem os autores garantindo o acesso a cuidados de saúde a todos os cidadãos e que levanta a questão da dialogia da função do Estado como financiador do setor da saúde da de prestador de cuidados de saúde sustentadas na lei de base da saúde de 1990 portanto se há evidência que a pandemia já trouxe é de que a importância do CNS na resposta à emergência sanitária é tremenda e que deve haver um reforço desta questão pois os autores levantam ainda uma questão que está ao rubro na universidade não apenas nesta mas em todas diria que é a questão de biocomunicabilidade e o modo como nós usamos informação de aparência estritamente sanitária ou da autoridade científica do foro médico para validar decisões e um discurso que no limite acaba por ser biopolítico é uma questão fundamental que aliás pode ser extrapolada para outras esferas o texto do José António Bandeirinha coloca uma questão que também aparece noutros textos no do José Reis em particular e noutros sobre a fragilidade da rede urbana portuguesa que é um texto que o olhar de arquiteto do Bandeirinha permite ver de uma maneira talvez mais mais lúcida ou de outra forma ele desconstrói muito bem esta esta dualidade redutora que nós entretanto criámos chamando interior a tudo o que não corresponde à área metropolitana de Lisboa questão que perpassa de forma contundente pelo texto do José Reis é claro que são todos suspeitos coimbrinhas eu também e portanto podemos ouvir esse argumento dos nossos colegas da área metropolitana de Lisboa mas colocamos a jeito de alguma forma e o José António Bandeirinha coloca uma questão que o José Reis também formula de alguma forma como é que nós podemos identificar ou reidentificar novas capitalidades e atribuir um papel a cidades médias e por aqui passa o nosso drama do declínio demográfico e da perda de importância e do desgoverno da própria cidade de Coimbra que nos inquieta a todos e que pode ser colocado neste contexto mas não devemos trazer para aqui muitos debates localistas ou regionalistas parece-me pois há textos que se centram mais em aspectos de macroeconomia e que convocam reivindicam uma atenção redobrada ou renovada para a economia do desenvolvimento nomeadamente o texto do José Castro Caldas que ele assina mais individualmente e o outro também que são importantes e que mostram quão redutor foi o padrão de especialização da economia portuguesa que resultou da intervenção da Troika e indicadores socioeconómicos que colocaram acabaram por convidar uma especialização competitiva em um investimento e alocação de fatores de produção essencialmente no complexo turístico ou imobiliário como diz o Castro Caldas e reivindicam evidentemente uma reterritorialização quer dos fatores de produção quer das dinâmicas económicas um dos textos mais matriciais como não podia deixar de ser é o texto do José Reis não me refiro apenas à introdução mas o texto individual do José Reis creio que ele é muito intercepta imenso o livro começa por reivindicar algo que é caro ao José Reis e que tem sido caro também à Associação de Economia Política a que quase todos aqui pertencemos ou seja um retorno uma atenção maior às categorias de espaço e de tempo que têm estado ausentes nestas análises o problema é claramente identificado um crescimento temos tido um crescimento sobretudo unipolar e na verdade um crescimento unipolar com uma perda contundente de todos os outros espaços nomeadamente as cidades médias e os dados sobretudo retirados das estatísticas demográficas do INE estimativas recentes que o José Reis aqui convoca são ilupuentes e devem suscitar uma grande reflexão um conceito muito virtuoso que o José Reis aqui coloca e que também perpassa por outros textos mas no dele talvez seja mais explícito é o conceito de crises territoriais de crises territoriais que eu julgo que justifica desenvolvimentos e diagnósticos e um preenchimento à escala própria de cada território que nós queiramos unificar como unidade de análise e por último não referindo outros textos de forma concreta como eu gostaria de referir nomeadamente o outro texto do Castro Caldas e do João Ramos de Almeida e da Ana Alves da Silva que formou este conceito ou com foco este conceito de gig economy que é muito interessante e que eles preenchem com exemplos muito suculentos aliás com três micro histórias introdutórias muito, muito interessantes eu gostaria de concluir só com o apelo que transparece deste livro um dos apelos há vários apelos mas pegando outra vez na expressão do Pedro Espanha que de uma forma com uma grande argúcia sociológica que o caracteriza denomina esta crise como uma crise especial sim mas especialmente insidiosa até no modo como nós a podemos interpretar superficialmente ou desprevenidamente e tudo isto nomeadamente a análise que os errais fazem e que outros colegas fazem apela um modelo económico alternativo a uma construção institucional alternativa que não se faz de um dia para o outro e que precisa de convocar movimentos sociais uma nova economia política e uma série de preenchimentos como referiu o Nicolau Santos mas que apela a um jogo de escalas e de inter-relações de um modelo económico pós-covid que precisa de ser alterado e o José Reis acaba por fazer uma formulação que a determinada altura por ironia até coloquei aqui uma nota mas não será apenas ironia me parece quase um programa cepalino para o pós-covid esta formulação que ele acaba por fazer quase a terminar o texto dele e há outros textos que eu gostaria de falar porque há aqui apontamentos muito interpelantes mas já não tenho tempo e portanto deixarei para o debate porque no conjunto das nossas três intervenções creio que já quase todos os textos foram evocados gostaria só de fazer uma nota muito final para a reflexão igual a si próprio coerente com aquilo que ultimamente ultimamente e já há muitos anos o Vitor Neves tem escrito para o sentido do texto do Vitor Neves que fecha o volume e faz todo o sentido que fecha o volume o apelo que o Vitor faz à necessidade de romper com uma ideia de racionalidade económica assente estritamente ou predominantemente numa contabilidade mercantil discutir outros critérios de valorização de valoração económica e apelar a um retorno da economia à ética e a pensar a economia e a política em termos de justiça social e de solidariedade recentrando a economia no ser humano como matriz fundamental eu tenho aqui à mão um dos ensaios de persuasão do Keynes que estava a ler ontem por acaso nos intervalos da burocracia académica e estava a ler ao mesmo tempo o texto do Vitor e há aqui uma coincidência não te chamando de keynesiano não te estando a classificar muito interessante na introdução dos ensaios de persuasão termino por aqui diz o Keynes todos nós conhecemos isto o seguinte assim e apesar de todos os seus agoios o autor destes ensaios mantém a esperança e continua a acreditar que não virá longe o dia em que o problema económico voltará a ocupar o lugar secundário que lhe pertence e em que a arena do coração e da cabeça será ocupada ou reocupada pelos nossos verdadeiros problemas os problemas da vida e das relações humanas da criação do comportamento e da religião 1931 portanto há aqui imensas similitudes que se podem estabelecer e é só isso obrigado